Então galera, hoje a gente está aqui para comemorar uma hora de balada de iClub. Eu quero saber, Cri, se você acha que a Mirchon não vai prometer. Graças a Deus, como sempre, um ano de Dolly Club sempre bombando. E hoje não podia ser diferente, né? Com certeza. Na entrada, o pessoal ganhando uma taça de champanhe e comemorando o ano de luta, de batalha. E graças a Deus, dando certo. E eu queria agradecer a todos vocês, viu Beto? Imagina, olha só. E você acha que o seu público aqui em São Paulo, hoje em dia, tem atingido tanto as meninas quanto os meninos? Ou ainda continua uma coisa mais predominante para as meninas? Olha, quando a gente abriu, era completamente mais público feminino. Agora já está dando uma mesclada. Eu digo que 60% do público feminino e 40% do público masculino, né? Você viu que tem bastante homem hoje na casa, né? E o legal é com uma casa completamente iCl, né? Gay mesmo. Exatamente. Eu recebi um flyer eletrônico e você tem uma promoção VIP para casal iCl. Não é isso? Até que horas? É que assim, cada sexta-feira a gente faz uma promoção diferente, né? Essa promoção nós fizemos sexta passada. E hoje a gente está fazendo VIP até 11h30. E todo mundo que entra, independente de ser VIP ou não, ganha uma taça de champanhe para comemorar o nome de Belly Club, né? É isso mesmo. Então, daqui a pouco nós vamos entrar, porque eu vou comemorar junto com você. Eu quero tomar essa champanhe também. Com certeza. Não é só trabalhar, né? Vem beber um pouquinho e comemorar, né? Exatamente. Uma hora de Belly Club. Parabéns. De nada, de nada. Obrigada. Oi, galera esperta. A gente veio aqui na VIP até uma hora de festa, de aniversário. Nós vamos invadir a balada e ver o que está acontecendo lá dentro. Olha só. A gente vai chamar VLTV, ok? A gente se engorda lá dentro. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL